Jogos de hoje, dia 31 de julho. O primeiro jogo de hoje é entre Brasil e Espanha. O jogo que vai iniciar às 12 horas acontece pela Olimpíadas Futebol Feminino, Transmissão do Confronto, Globo, Kazé TV e Sport TV. O segundo jogo do dia é entre Caxias e Confiança. A partida que vai iniciar às 19 horas acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, Transmissão do Jogo, Nosso Futebol e Dazon. Já a terceira disputa de hoje é entre Náutico e Ipiranga. O duelo que vai iniciar às 19 horas acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, Local da Disputa, Aflitos, Transmissão da Partida, Nosso Futebol e Dazon. O quarto jogo de hoje é entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. A disputa que vai iniciar às 19 horas acontece pela Copa do Brasil, Local do Embate, Liga Arena, Transmissão do Duelo, Sport TV e Premier FC. A quinta partida é entre CRB e Atlético Mineiro. O embate que vai iniciar às 19 horas acontece pela Copa do Brasil, Local do Encontro, Rei Pelé, Transmissão da Disputa, Amazon Prime e Vídeo. O sexto duelo do dia é entre Flamengo e Palmeiras. O encontro que vai iniciar às 20 horas acontece pela Copa do Brasil, Local do Confronto, Maracanã, Transmissão do Embate, Amazon Prime e Vídeo. O jogo seguinte é entre Tielcia e América do México. O confronto que vai iniciar às 20 horas e 30 é um duelo amistoso, Transmissão do Encontro, Space e Max. Na sequência temos Liverpool e Arsenal. O jogo que vai iniciar às 20 horas e 30 é um duelo amistoso, Transmissão do Confronto, LFCTV Gol. A próxima partida é entre Boca Juniors e Banfield. A partida que vai iniciar às 20 horas e 30 acontece pelo Campeonato Argentino, Transmissão do Jogo, ESPN e Disney+. O duelo seguinte é entre Crystal Palace e Wolverhampton. O duelo que vai iniciar às 21 horas é um duelo amistoso, Transmissão da partida, ESPN 4 e Disney+. O embate seguinte é entre Real Madrid e Milan. A disputa que vai iniciar às 21 horas e 30 é um duelo amistoso, Transmissão do duelo, TNT e Max. O próximo jogo é entre Atlético Goianiense e Vasco. O embate que vai iniciar às 21 horas e 30 acontece pela Copa do Brasil, Local do Encontro, Antônio Axioli. Transmissão da disputa, Globo, Sport TV 3. Premiere 2 e Prime Video. A disputa a seguir é entre Corinthians e Grêmio. O encontro que vai iniciar às 21 horas e 30 acontece pela Copa do Brasil, Local do Confronto, Neoquímica Arena, Transmissão do Embate, Globo, Sport TV, Premiere FC e Prime Video. O próximo confronto é entre Manchester United e Real Betis. O confronto que vai iniciar às 23 horas é um duelo amistoso, Transmissão do Encontro, MUTV.